E aí, aqui é o Highlander com meu primeiro vídeo e hoje estarei mostrando o jogo Dragona recentemente chegado ao Brasil, já está fazendo sucesso já. Bom, aqui é a tela de escolha dos servidores, tem esses dois servidores a princípio. Vou entrar nesse Oneis aqui, que é quando você começar a fazer sua conta, não é preciso isso aqui, vai direto para essa tela aqui, onde você estará escolhendo o seu personagem. Aqui tem um personagem fuzileiro, essa transformação dele é a transformação de dragão, especialista, guardião, assassina, caçador, maga, espiritualista e patrulheira. Eu vou estar escolhendo o guardião aqui, que você customiza seu personagem, coloca a face que quiser, colocar essa aqui, aqui você coloca o cabelo dele, colocar esse aqui, que você escolhe a cor do cabelo dele, vou estar escolhendo essa aqui, e aqui a parte do, parte da transformação, você pode, você vai pegando cada parte por leves, missões e tal, e no começo você pode escolher uma parte já. Eu recomendo você pegar a manopla do começo, bastante útil, aumenta o dano crítico, aqui você coloca o seu nome, meu nome vai ser Highlander HD, com um L só, vamos clicar em criar. Vai aparecer seu personagem aqui, você clica em jogar. Aqui está a história do jogo, tal, como ele, a história dele todo, quando começou, se quiser sair só apertar um ESC. Vai carregar aqui. Eu joguei um pouco ele, gostei bastante já. Estarei ensinando algumas dicas aí. Vamos lá. Aqui vai estar o seu guia, vai, vai, quando você começar, eu indico vocês a lerem aqui, que vai aparecer toda a sua história, como você chegou nessa ilha e tal. E aqui vai estar a sua missão, destruir tartaruga dragão marinha pútrida. Quando você clicar em cima da tartaruga, aqui do nome dela, você vai ser automaticamente enviado para ela. Você vai aqui, se quiser ver em cima dela. O botão de skill, que são essas aqui. São todos seus skills de 0 a 9. E do F1 ao F8, são um pote de HP, MP e a parte da dragonização. A primeira missão aqui é matar 3 tartaruga. O botão de atalho dos números dos alvos de cima, não dos lados. Para você clicar no alvo mais perto, você aperta a tecla Tab. Aqui aparece os alvos mais perto de você. Para mover a WASD, aqui você clica com o botão direito para virar a tela. Ou então, no clique mesmo. Eu uso o teclado mesmo. Aqui pode ver que eu já concluí a missão. Então, aqui em cima aparece a recompensa. Só você clicar, feito e receber. Já clica em cima. Aqui, a explicação de toda a missão. Eu vou clicar em pular aqui para não gastar tempo. Clica em feito. Aqui, está aparecendo que tem que coletar 5 couro de raptor marinho. Só você clicar com o botão em cima em cima do raptor marinho. Ele automaticamente vai ir direto no raptor marinho. Está muito longe. Eu vou matar esse daqui perto mesmo para colonizar tempo. Tem que matar 5. Aqui nos botões das skills, você pode clicar com o botão direito em cima delas. Ou então, você usa automaticamente no teclado mesmo. Eu vou usar aqui o braço da dragonização. Para aumentar um pouco o ataque. Matar os raptor aqui. Quando você mata um bicho, vai cair esses drops. deles que... A princípio eu não entendo ainda algumas para que servem. Tem uns cristais que eu ainda não entendi. Só você clicar em E, que automaticamente você vai dropar eles. Eles não dropam sozinhos. Se você esquecer de apertar o E, você não vai dropá-los. aqui. Falta mais um aqui. Eu acabei de concluir outra missão. Eu clico em cima. Você pode... Se quiser, você pode ler essa explicação aqui. A história do jogo. Mas eu vou clicar em pular aqui de novo para não gastar tempo. Você clica em receber aqui. aqui. Aqui você ganha um componente. O seu próprio... O seu próximo... A sua próxima parte desse... Sadal Melik aqui. Desse tipo de set aqui. Que aumenta... Certos... Certos... Atributos em você. Bom, com o botão I do teclado, você abre o seu inventário. Aqui tem um presente de iniciante. E você clica em abrir pacote. Vai abrir porção de... Vai vir porção de HP, MP. E... Nas missões, você ganha armaduras. Essas armaduras, você clica em C. Para abrir... O... As configurações do seu personagem aqui. Vai estar aqui o seu nome. A sua guilda, se você tiver. Aqui vai estar seu ataque. Seus atributos aqui. E... Aqui vai estar o set que você ganhou. Você vê aqui... Se o set dá mais defesa que o que você já vem já. Nesse caso aqui, tá dando 61. Que já tem. E 74. Que eu ganhei. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dele. E vai vir automaticamente aqui pro... O meu personagem. Bom, por aqui. Completei outra missão aqui. Vou pular aqui pra... Pra não gastar tempo. Nesse aqui, é a segunda parte do... Treinamento de iniciantes. Pra... No guia. Pra você... Aprender a jogar mais e tal. E... Aqui... Esses bichos aqui são meio longe. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar... Em cima deles. Você não precisa fazer nada. Que automaticamente... Você... Já vai ser levado pro bicho. Bem, isso aqui é a configuração do... Do seu HP. Que... Quando você tá... Certo... Certo porcentagem do seu HP. Automaticamente vai usar a porção de HP MP. Sem você clicar. Você pode clicar aqui. E aqui você... Você escolhe aqui. Quantos porcento você quer pra... Pra quando usar. Por exemplo, aqui tá 30%. Então, quando o meu HP tiver 30%. A porção de HP que estiver aqui. Vai ser usado automaticamente. PV é o HP. PM. É o MP. E FURIA... É... É... É essa barrinha aqui. Deixa eu clicar aqui de novo. Que eu... Fiquei errado. Que tá aqui. Poções altos. Se você não quiser mexer. Se você não quiser usar. Quiser... Usar do seu gosto. Na hora que você quiser usar a porção. Você clica em posições altos. Você... Se... 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 Seleciona ele. Eu vou deixar aqui. Selecionado. Vamos ver aqui. Muitas pessoas escolhem. Caçador. O espiritualista. E o guardião. Eu vi poucas pessoas. É... Usando outras classes. Mas... Gostei bastante aqui do... Do guardião. Vamos ver como é que é. Bom... Aqui tá o filhote de Draco. Eu preciso matar 5 deles. No começo você vai ver que... Seu ataque é bem fraco. Tira pouco dano... Do... Do inimigo. Eu gostei do guardião. Porque além de ele ter um... Um ataque aceitável. Ele tem uma boa defesa. Eles falam... Eles falam que... Ele é o tanque do jogo. Mas... Eu não acredito muito nisso. Então tá no começo aí da... Da versão brasileira. Pode ser que... Haja outras classes com melhor defesa. O negócio mesmo é o 7. O 7 mesmo. Que faz essa defesa... Fica boa. Ou então ruim. Porque eu completei outra missão. Você vai clicar com o botão esquerdo em cima. Aqui tá a história. Vou clicar em pular aqui. Pra... Vem feito. Aqui tá a próxima parte do... Do seu Sadal Melik. Aqui... As pernas vão te dar mais velocidade. Os braços... Que que eu tô aqui te dar mais ataque. E a cabeça que eu não lembro. Que que é. Eu vou pegar as pernas pra... Aumentar a velocidade do movimento. Aqui tá as habilidades aqui. Aumenta o ataque. Tá vendo? E aqui aumenta 10 de velocidade de movimento. Pra você ativar ele. Você clica aqui com o botão direito. Tá vendo? Essas pernas de dragão aí. Você vai correr bem mais rápido. Minha missão aqui. Tem que ir no posto avançado aqui. Não sei ler isso aqui. Mas vamos lá. Automaticamente vai pra lá. Aqui é o mapa. Você pode... Tirar o zoom. Pra você ver mais... Ampliadamente... Ampliadamente... Ah... Ampliadamente... O mapa. Mais preciso. Com o botão M. Você pode ver todo o mapa. Do nível 1. Até o nível 14. Nível 1. Que eu vou fazer aqui. Depois tem... Vem mais mapas e tal. Vamos aqui pra... Posto aqui. Que a próxima parte do... Do... Do mapa. Eu estava aqui na pedra do portal. Do nível 1 até o nível 4. Agora eu vou... A pedra do portal. Agora meus sonhos vão ser na floresta zumbi. Chegando aqui. Aqui, para quem não entendeu as minhas dicas, aqui em cima tem o guia, todo o guia que você precisa para saber como movimenta, como ataca, suas missões, seu nível, o que significa cada um, todos os atalhos do teclado. E você consegue ver tudo aqui, eu completei outra missão aqui, chegar no posto, e no próximo vídeo eu estarei mostrando para você as próximas missões, do nível 4 até o nível 8. É bastante fácil você fazer as missões, é só você ir clicando aqui do lado aqui, outra missão dessa Serap aqui. Você clica em missão, caminho do destino e feito. Pular, feito. Aqui eu ganhei outra parte do set, que é a calça de iniciante. Você clica em receber, aí você clica no i, abre o C para você ver, para você comparar as defesas dos dois. A que eu estou atualmente é 78 de defesa, a que eu ganhei é 81. Então eu já ganho mais uma vantagem na defesa. Eu clico com o botão direito, e automaticamente vai para lá. Sistema de potes aqui. Quando você abre o presente iniciante, você ganha poções. Então o que você vai fazer? Você pega essas poções, com o botão esquerdo você arrasta lá para a parte dos potes de HP e MP, sucessivamente. Quando você estiver quase morrendo, automaticamente eu configurei para 30%. Quando o meu HP, que é 180, tiver 30%, automaticamente vai usar a poção. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, dá um joinha. Estarei mostrando mais vídeos de outros jogos aí para vocês. Bom, até lá.